Bom, e aqui no Geração Gazeta você vê de tudo. A gente foi conferir um dia desses um treinamento de tiro da Polícia Civil. Quem foi lá foi a Aline. Olha que bacana. O Geração Gazeta sempre te trazendo novas experiências, né? Estranharam o meu visual? Pois é, eu já estou a caráter. E olha só, dá uma olhada onde que a gente está. A gente está em um clube de tiros acompanhando hoje, especialmente e exclusivamente, um treinamento oferecido pela Polícia Civil. A gente vai aprender bastante coisa. Vocês vão sentir um pouquinho como que é um treinamento deles para estar aí no dia a dia fazendo a nossa segurança e tudo aqui na nossa cidade. A gente vai entrar, gente. Nesse momento o curso já começou. Há três oficinas, onde eles estão aprendendo técnicas e aperfeiçoamento com o manuseio de armas de fogo. Olha só que interessante. Nessa primeira sessão aqui tem uma parte teórica e nas outras a parte prática. Policiais militares, agentes penitenciários e policiais civis participam desse curso. Nesse momento agora, eu vou falar com o delegado Nilton Boscaro. Delegado, o que está acontecendo aqui hoje que a gente vai participar também? É a última aula do nosso curso de técnica de escolta de preso, promovido pela Polícia Civil por meio do grupo de treinamento policial. Estamos encerrando um ciclo de 14 dias. Gente, com a ajuda aqui do José Otávio, já estou toda equipada. Isso aqui é o necessário para qualquer tipo de treinamento. Para qualquer tipo de treinamento que envolva disparo de arma de fogo. Você está completamente equipada para qualquer tipo de treinamento que envolva disparo de arma de fogo. José, muito obrigada. E por uma questão de segurança, o nosso repórter cinematográfico, o Dave, também vai se equipar, né? Também vai equipar. É todo mundo seguro. E por aqui vai se encerrar a minha participação como repórter. Inclusive, eu vou passar o microfone porque agora eu vou virar a aluna 31. Música 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 Deu para sentir o quanto é pesado o treinamento dessas policiais que vão às ruas todos os dias? Pois é, gente. Foi cansativo, mas é uma sensação muito recompensadora. Eu quero agradecer a receptividade e também o convite do delegado Nilton Boscaro para o Geração Gazeta mostrar um pouquinho mais para vocês de como que acontece tudo por aqui. Muito obrigada, delegado. A Polícia Civil está aí de portas abertas para toda a equipe da Geração Gazeta, né? Pôde perceber, pagou sua etapa, 31, a aluna 31 está formada. Estou formada. Estamos já convidando aí para a cerimônia de formatura na Secretaria de Estado da Polícia Civil com os 30 alunos de clube técnica de preso. Muito obrigada, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Música E olha, a gente está vendo o Zezinho Kennedy curtindo o Carnaval de Salvador, mas antes dele, ele trabalhou pra caramba, viu, gente? Ele fez uma matéria muito legal que a gente vai conferir agora com o novo parceiro aqui do Geração Gazeta, a Moto e Cia. Olha só, vamos conferir. Música Bem, o Carnaval está chegando e é o seguinte, Geração vai sair para cobrir o Carnaval do Rio de Janeiro e da Bahia e está com a parceria com a Moto e Cia. Eu estou aqui com a Bruna. Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Bruna, o que a Moto e Cia oferece para os clientes? Ela oferece peças, manutenção, nossos serviços todos têm garantia, também temos acessórios e também um excelente atendimento. Quer dizer, você quer deixar a tua moto bonita, bem equipada, o local certo é Moto e Cia. Olha só essa jaqueta lindíssima que você encontra só na Moto e Cia, que vai estar junto com a gente mostrando para você o Carnaval do Rio de Janeiro e o Carnaval da Bahia, o melhor Carnaval do mundo. Bruna, onde fica a Moto e Cia? Fica na Antônio da Rocha Viana, número 2812, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Qual o telefone daqui, Bruna? 3228-5552. Quer deixar a sua moto bonita? O local certo é Moto e Cia. Tem a página do Facebook também, não é isso? Tem também. A página do Facebook é Moto e Cia. Caso vocês liguem e não consigam falar pelo telefone, é só contatar pelo Facebook e a gente também faz o atendimento personalizado. Olha, se você não conhece, venha conhecer essa jaqueta lindíssima. Você só encontra aqui na Moto e Cia. Carnaval é comigo na tela do Geração Gazeta, só para vocês. Um oferecimento Moto e Cia, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai para aquele rápido intervalo. É rapidinho, nem pensar em levantar do sofá. A gente já está de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.